Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos em uma cidade que por muitos é considerado a capital gastronômica aqui da Itália. E pra você ter uma ideia, essa cidade foi a cidade que inventou coisas que são muito famosas pra nós brasileiros como a mortadela e o molho bolognesa. É isso mesmo, meu amigo. Se você falou que estamos em Bolonha, você acertou. E olha que louco, é por isso que o molho chama bolognesa. Eu nunca tinha feito essa associação tão lógica na minha vida. Enfim, por que nós estamos aqui? Para provar as comidas típicas da Itália, mostrar se realmente é boa, mostrar se realmente é uma das melhores do mundo, como todo mundo fala, e ver se o molho bolognesa é tão bom quanto o nosso brasileiro. Será que a gente superou os italianos? É isso que a gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês. Só peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o like se você esqueceu do like. O cara tá cortando a grama ali e dá muito barulho. Mas hoje a gente vai experimentar muitas comidas e mostrar pra vocês que é isso que eu sei fazer de melhor no meu. E para realmente tirar a prova se a comida italiana de Bolonha é muito boa, viajamos até o interior de Bolonha para um restaurante muito tradicional, pouco turístico, mas que foi recomendado pelo Michelin várias vezes. Inclusive ganhou essa categoria aqui por dois anos seguidos. E se você não sabe o que é essa categoria, é basicamente um restaurante que tem muita qualidade, que serve sua comida num preço acessível, que é do jeito que a gente ama. Comida boa e barata ao mesmo tempo. E agora eu vou tirar a prova e mostrar pra vocês. Já entramos aqui no restaurante e é muito louco pra você entrar no restaurante. Você tem que tocar uma companhia. Ele é bem escondidinho e eu já gosto de restaurante assim. E esse restaurante tem uma pegada meio chique, mas o mais louco de tudo é que eu estou segurando o menu na minha mão, que os valores é mais barato do que algumas comidas de ruas que eu comprei aqui na Itália. Então por mais que ele possa ter uma aparência que te intimida um pouco, ele é extremamente barato, ainda mais por ser uma recomendação Michelin. Mano, eu estou extremamente ansioso para provar esse papá, mostrar pra vocês e falar desse preço no final. Produção, vamos fazer o nosso pedido aqui agora. Eu vou te falar que, olha só, existe uma curiosidade aqui na Itália. Aqui temos as entradas, aqui temos os primeiros pratos e o italiano, ele come o primeiro prato e depois o segundo prato e depois o doce. Agora me fala, como que esse povo não me dorme? Eu também não sei. Eu com fome. Pedido feito e eles já trouxeram uma entrada que faz parte da entrada dos pratos. Temos aqui, obviamente, se você está na Itália, você vai comer pãezinhos com oisco aqui, que eu não sei o que é, porque isso aqui é a primeira vez que eu vou comer. Será que é típico de Bologna também? E temos, obviamente, o quê? Mortadela, Produção. E aí você chega num restaurante que é chique, mas que você vai pagar barato. E aí, óbvio que se você vai pagar barato, tem que ser a mortadela pra comer de entrada. E eu não sei ser chique, então eu não sei se eu pego o pãozinho aqui mesmo e coloco a mortadela em cima. É isso, senão? Acho que serve. Será que alguém vai me julgar, Produção? Ninguém está olhando o que você está fazendo. Tá, o cara está lendo. Estou muito lendo para gravar. Nossa, a mortadela é boa. É um pouco mortadela. Experimenta, mas a mortadela é muito saborosa. Mas eu não posso experimentar a mortadela. Então experimenta que você tem a minha estilo. Eu vou experimentar o pãozinho aqui, ó. Salgadinho. E eu falo, gostou da mortadela? Pão com mortadela? Muito gostoso. Eu gostei desse pão com mortadela. Eu amo pão com mortadela. Se você me conhece, se você realmente conhece o Nandinho, sabe que pão com mortadela é uma das coisas que eu comeria todos os dias da minha vida. Então, essa experiência gastronômica Michelin com mortadela e pão, por mais básica, é gostosa. É o básico que funciona a produção. E agora eu quero saber do meu prato. Eu só quero saber do meu prato e mostrar para vocês para a gente decidir juntos. Será que nós brasileiros conseguimos melhorar tudo o que há no mundo e fazer as melhores comidas do universo melhoradas? Ou será que o tradicional é o que funciona e que é o melhor? E esse é o nosso primeiro prato, produção. Temos aqui um tagliatelle ao ragu e esse tipo de massa também foi inventado em Bolonha. Temos aqui em cima, produção, um parmigiano reggiano que é muito popular aqui em Bolonha e também, inclusive, um dos produtores. A comida é extremamente fresca, tudo feito em casa. A casa, no caso, é o restaurante, né? O cara não fez a casa dele e trouxe para cá. E chegou o momento. É o momento onde a minha felicidade acontece. Onde os executivos estão me olhando e eu estou ficando com o vergonha. Eles estão me olhando muito, produção. Meu Deus, vocês vão conseguir gravar. Vai, só vai. Então vem aqui comigo, produção. Vem aqui comigo que é o seguinte. Aqui, o que a gente vai fazer? Dá aquela garfada de responsa. Vamos dar aquela enroladinha. É isso. Esse é um prato de milhões. Que custa muito pouco. E que em alguns lugares custa muito caro. Você entendeu, né? Ele está explicando para o pessoal o que eu estou fazendo. O Zico já não está no meu cima mesmo. Ele não quer trabalhar. Ele quer comer, ele quer gravar. É isso que vocês pensam que eu faço. Eu não trabalho. Isso aqui não é trabalho. Ai, gente, produção, vamos lá. Segunda garfada, porque eu acho que sempre a primeira ela não é justa, não é válida. Você dá nota na primeira garfada. Olha isso aqui, produção. Ah, isso aqui é um pecado humanitário. Sabe, eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer. Essa aqui é a garfada. Essa é a garfada. Essa é a garfada. Essa é a que vem a nota. As minhas papilas degustativas, produção. Você está sentindo um gosto de carninha, de massa fresca al dente, porque toda massa italiana fresca é meio al dente. Você não concorda comigo? Todas que a gente comeu, inclusive a gente comeu o alfredo, a comida mais popular que a gente conhece no mundo, talvez. Não, a população do mundo também não é isso tudo, não. Mas é muito popular o alfredo. A gente comeu no alfredo que inventou o molho. Minha vida é uma mentira. Eu nunca comei alfredo na minha vida, produção. Eu acho que isso aqui é um nota 10, sem dúvida. É muito bom. E eu estou com um prato gigantesco aqui. Meu Deus. Ele falou que o prato onde ele vem sempre é para a mulher. E produção, eu já tenho a minha nota aqui. Farmei de ano-rediano, carne fresca, massinha. E com certeza, com certeza, absoluta, é um nota 10 esse prato. Sem sombra de dúvida, é um prato que eu pediria de novo. Vou falar o valor para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar o da produção. Produção, vamos degustar o seu prato? Vamos. Estou aqui, olha esse pratinho. E o da produção, temos aqui um macarrão diferente. Essa é a minha descrição, review do Fernando. Macarrão diferente. Eu esqueci o nome. Nem sei o que eu pedi mais. O editor está colocando na tela. Não se preocupe, produção. O editor colocou na tela o que é isso. E a gente vai... O que é isso? Esse prato? Gente, eu não sei ser chique demais. E eu queria muito que você virasse a câmera e eu tenho uma audiência ao vivo. Eu não vou fazer isso. Cerca de, vou contar ali, três, seis, nove. Nove pessoas me assistindo ao vivo. Eu não sou muito famoso. Vem cá, mostra aqui. O primeiro, eu não vou ser injusto e vou dar para você. Tá bom? Essa garfada é de milhões. A primeira é sua. Vem cá. Tá muito longe. Vou pegar a câmera. Vem cá, vem cá. Aqui, vai. Pega o garfo. Me fala. O que você está achando do seu prato? Você já pingou tudo ali, meu Deus. Nossa. Vem cá, pelo menos. Mostra essa cremosidade do parmegiano-rejano no meio de uma massinha. Que parece um... Nunca vi essa massinha, né? Eu acho que ela é de batata. Eu sei que o gosto... Eu quero ver se vai falar a mesma coisa que eu vou falar. Eu acho que não é batata, não. Eu acho que é. Bom, temos uma confusão, mas tem um licor de limão no meio do queijo? É isso mesmo, produção? Um queijinho que o gostinho vem assim, acentuado. Meu Deus. Isso aqui é um licorzinho de limão, produção. Esse amarelinho, bem aqui, né? Amarelinho, não. Verde, né? Eita, daltônica. Não sabia que era daltônica, não, produção. Descubri agora que você é daltônica. É que eu estou nervosa, gente. Você tem a sua nota? Eu tenho. Qual sua nota? Dez. Dez. Assim? Rasgado. Pra um. Nota dez. O meu, produção. Com certeza. É um nota dez. Disparado. Mas vamos ver o próximo prato, que talvez é um dos pratos mais gostosos que a gente come no Brasil. Talvez é um dos pratos mais calorosos, apetitosos, ticlosos. Gente, vocês estão preparados pra isso? Falando pedir o café da manhã, almoço e janta, tudo no mesmo vídeo. Porque eu cheguei aqui, café da manhã, pão com mortadela, café da manhã dos campeões. Já tem o café da manhã, que já vem incluso, um almoço e já pedi a janta, que é o próximo prato. Por que que eu já pedi a janta? Porque depois disso eu não vou ter mais dinheiro pra comer hoje, meu amigo. Mesmo sendo barato, viu? Essa é a minha realidade de vida. Uma coisa muito louca é que você percebe que a comida é típica e muito gostosa quando você olha no menu, quando você olha no menu, não vê uma foto, vê somente o nome e somente em italiano, pode ter certeza que aquilo ali é um restaurante de verdade italiano e isso aqui é maravilhoso. E agora o próximo prato, um com os chicosos aqui de ternos e gravata, não vai entender nada do mini comburtidos comendo todo o restaurante. A produção chegou, eu não queria fazer muito forte aqui, porque eu tô com vergonha. Esse é o segundo round agora, profissão, e essa é uma das minhas comidas favoritas e provavelmente é uma das suas comidas favoritas aí no Brasil, que é o quê? A lasanha. Só que você sabe como que é realmente a lasanha, a tradicional lasanha bolognese? Porque, meu amigo, isso é uma lasanha bolognese. O que a gente comeu até o momento foi uma reinvenção da lasanha bolognese e chegou o momento da gente descobrir se a reinvenção é melhor que o tradicional, se o contemporâneo moderno é melhor que o clássico. Gostou das minhas palavras chicas aqui, gostou, que melhoramos o vocabulário enquanto estou rodeado de pessoas com maneiras, claro, bem? Produção, esse aqui é o meu prato. E agora chega o momento, vamos para o bala, ele está lindo. Essa massa tem um negócio até verde aqui, que eu não sabia que lasanha bolognese tinha verde, produção, eu não sabia. Tirei tona, né? Vamos aqui, ó. Não, 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 não. Corta pra cá, a gente quer ver você cortando ela. Ah, é que eu não consigo, né? Não serve. Eu não tenho skills chiques, eu não consigo nem ser chique. Aí. Olha lá, aqui, ó. Ó, ó como é que ele vê, hein? Ah, menino. O italiano fala alto, né, produção? Fala. Ó, ó como é que o menino vê. Isso aqui é um pedaço de lasanha que vale poucos dinheiros, mas que é o tradicional e que pro meu estômago vale milhões de felicidades. Que que é isso? Como assim? Isso não é lasanha. Sabe como é que fala com me, italiano? É mangiare, se eu não me engano. Esse aqui é o mangiare dos deuses. Entendeu? Produção, deixa eu te explicar uma coisa que tá acontecendo aqui na minha papila degustativa. Deixa eu explicar pra você que tá me assistindo aí de casa, o que está acontecendo. Essa lasanha, eu vou virar aqui, ó, pra você entender melhor. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ele não é um queijo. Ele é um creminho. Olha essa textura aqui. Cremosa. Não tem. O que que é isso? Mas adicionou uma textura. Que, mano, você não tá entendendo, produção? Olha isso aqui. Olha isso aqui, produção. Adiciona uma textura que eu nunca vi igual. Eu vou cortar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui, produção. Que que é isso? Meu amigo, o que que você fez nessa lasanha aqui? E outra coisa, tá? Olha como é bonita. Aqui eu vou tentar virar o garfo sem deixar cair. Olha as layers dela. Tá vendo ali? As camadas. As camadas bem definidas, né? Produção, isso aqui é uma obra de arte. Eu vou te falar que eu nunca vi lasanha mais bonita que essa. Ela é linda. Mamameia, produção. A única coisa que peca nessa lasanha é a carne. E não é que ela é ruim. É porque ela é uma carne mais gordurosa. Mas eu acho que é proposital. Porque, tá vendo isso aqui, ó? É uma espécie de gordura. E o bolognese ragu, não sei se vocês perceberam, mas não é um molho de tomate exagerado. Como a gente acredita que é. Como é no Brasil. Na verdade, esse molho que forma, esse molho vermelho que forma, é mais da gordura da carne. Provavelmente deve ter o tomate também, cebola. Mas é mais a gordurinha que forma isso do que o próprio molho de tomate ou excesso de tomate. Você percebe que, ao invés do tomate, produção, na lasanha tradicional, temos esse creme. Que não tem nada a ver com tomate, produção. Nada a ver. E aqui eu tenho o meu veredito final. Pera aí, o veredito final vai ser dessa garfada. Vai. A garfada que não deve estar nem na minha boca. Todo mundo... Você tá todo mundo ganhando. Ainda bem com a questão de costas. Vai, Nandinho. Minha, né? Todo mundo tá todo mundo ganhando. Vai, Fernandinho. O que você tá nesse vídeo, meu senhor? Os italianos na pizza não ganharam dos brasileiros, na minha humilde opinião. Apesar de a pizza ser muito gostosa e diferente. Mas a lasanha bolonhesa da bolonha. Meu amigo, isso aqui é o tradicional que sobreviveu ao longo dos anos, tendo essa maravilha. Porque ela é uma maravilha. Uma das maravilhas do mundo gastronômico é a lasanha. Você gosta de lasanha também? Quem não gosta de lasanha não merece a minha confiança. Quanto que a gente vai gastar para ter esse tour gastronômico? Uma das comidas chicas nos restaurantes mais chiques que eu visitei. E é onde eu estou me sentindo muito feio. Principalmente porque meu sapato está todo sujo. Eu estou com um sapato de corrida com uma roupa mais ou menos bonitinha. Que eu uso nos vídeos há 600 vídeos com um sapato muito sujo e contratando um do lindo. Produção, quanto que você não gastou? O importante é que não vai pagar igual a eles, produção. Parcelado no cartão? É, mas não vai pagar. Assim que importa. Terminamos de comer e eu não acredito no valor que a gente pagou por cada prato, produção. A lasanha custou 17 euros, enquanto o outro prato meu custou 15 e o seu custou apenas 14 euros. Você acredita nisso, produção? Mais barato que comida de rua que a gente comeu, hein? Mais barato que comida de rua que a gente comeu e isso é espetacular. E o mais louco é se você usasse a conta que a gente usou para pagar, você conseguir ganhar até 20 dólares de cashback e comer qualquer um desse prato. Você planeja viajar ou até ficar no Brasil e gastar o seu suado dinheirinho? Abra essa conta que é a conta Nômade, uma conta americana que serve os seus alimentos do Brasil. Não paga taxa nenhuma e hoje ainda você consegue parcelar com a Nômade. Eu vou explicar isso depois em outros vídeos, mas a Nômade dá para você parcelar o seu suado dinheirinho para você que quer viajar e está meio apertado e consegue pagar a longo prazo. Mano, tem tanta coisa boa e você consegue investir em dólar. Mano, essa conta é muito boa. Abre a conta usando o cupom FELEAL20, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque, mano, é a conta que a gente usa e que muita gente abre todo santo dia e que sempre me agradece. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, produção. Porque eu estou extremamente feliz agora, mas acabou o dinheiro de hoje, então temos que inventar um vídeo que dá um gato. Tchau.